28, nós vamos falar hoje sobre finanças, sobre princípios importantes na área financeira eu queria falar hoje sobre algumas orientações bíblicas sobre finanças que você precisa não somente conhecer, mas que você também precisa colocar em prática, eu quero pregar essa mensagem todinha para você hoje, ela já está sendo gravada, multimídia está sendo gravada, multimídia já vai jogando para mim os versículos também, pode jogar ali hoje apaga essas luzes aqui e joga os versículos ali porque eu quero dar uma acelerada e aí quem não encontra vai lendo lá, então o primeiro texto vai ser o Salmo 128, versículo 2, vamos falar sobre finanças, mas nós vamos dividir em pelo menos 4 pontos, o primeiro ponto vai ser em relação a você mesmo, diga assim, finanças em relação a mim, primeira coisa, Salmo 128, versículo 2, não viva a custa dos outros, não viva as custas de outra pessoa, você pode dizer comigo, não viver as custas de outra pessoa, Salmo 128, versículo 2 diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, primeira coisa que você precisa aprender sobre finanças em relação a você mesmo é, tente viver as suas custas, tente não viver as custas dos outros, principalmente se você for do sexo masculino, principalmente se você for do sexo masculino e casado, você é casado, você é homem, olha, comece a sustentar, nem que você compre um pacote de bala por 5 reais e venda cada bala por 50 centavos e duplique esse negócio, mas comece a gerar alguma coisa, tente não viver as custas dos outros, se você é um homem e você casou, aí agora meu filho, cai para dentro sem ter vergonha de ser feliz, por quê? Porque você precisa viver as suas custas, um primeiro princípio financeiro é esse que liberta o homem, tem um provérbio popular que diz que quem dá o pão dá o castigo, verdade ou mentira? Então se alguém te sustenta e se alguém dita as regras para você, e se você quer ter as suas próprias regras, então se sustente, arrume um jeito de gerar, arrume nem que seja uma forma simples de gerar, então a primeira coisa é, tente viver as suas próprias custas, não seja um rapazão de 20 anos que quando vai namorar fala, dá uns 50 reais aí pai, eu saio com a menina, não, para sair com a menina você tem que ter o seu, o seu dinheiro, primeiro, tente viver as suas custas, segundo princípio, segundo Tessalonicenses capítulo 3 versículo 10, viva do seu trabalho, segundo Tessalonicenses capítulo 3 versículo 10, porque quando ainda convosco, vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma, vai jogando os textos lá, segundo Tessalonicenses 3 versículo 10, se alguém não quer trabalhar, não coma, segundo princípio, viva do seu trabalho, aprenda a fazer alguma coisa, o que você sabe fazer? Ah, eu sei fritar biscoito, boa ideia, frita biscoito e venda biscoito em construção, pedreiro come muito, não come magela, come bastante, se você for lá vender biscoito umas três e pouco, você vem tudo, você tem que viver do seu trabalho, você precisa aprender a fazer alguma coisa, e aí vai uma dica para as mães, mães, ensine seus filhos a fazer alguma coisa, esse menino tem que ser, principalmente se ele for homem, ele tem que saber fazer, nem que seja capinar um lote, nem que seja mexer uma maceira, mãe, essa menina não é uma princesa, ela não nasceu na Inglaterra, ela não faz parte da família real francesa, ela é uma mulher simples como você, para de mimar essa menina como se essa menina fosse casar com o príncipe Charlie, essa menina não sabe nem o que essa menina vai casar, geralmente quando é muito bem sucedido, o dedo apodrece, só encontra trem que não presta, bota essa menina para cozinhar, lavar, passar, aprender a fazer as coisas, isso é um princípio financeiro, trabalhar, aprender a lidar, aí casa não sabe fazer um café sem ser, sem queimar água, ah, eu não sei fazer café, queima água para fazer o café, ah, eu não aprendi a cortar frango, você não aprendeu a cortar frango, você não quer cortar frango, porque se você quiser se aprenderia, diz irmãos, que o sapo pula de acordo com a necessidade, trabalhe para, é, é, viva do seu trabalho, arrume um jeito de viver do trabalho, arrume uma coisa para você fazer, olha, eu sou pastor, tem dois cursos superior, mas aqui ó, essa construção tudinha aqui ó, eu ajudei e fiz, o apris que eu fiz também, levantei tijolo, pode não ter saído maravilhosamente bem, mas tá lá, não caiu até hoje, as ferragens todas foi eu que fiz, sabe onde eu aprendi? No Youtube, entrava no Youtube, aprendia, perguntava, pedia o Magelo, o Nelson para me ensinar alguma coisa, o Clayuto ia lá fazer umas bonecas das paredes, aí na semana eu soltava as fieiras, nem que depois o reboco dessa grossura, o que eu estou querendo dizer é que eu não tenho preguiça de fazer, eu sou homem, eu sou pai de família, eu preciso fazer, eu não posso ficar nessa mordomia, nesse trem, aí não sabe fazer nada, o que você sabe fazer? Nada! Ué, mas como é que você vai viver? Bolsa Família, estratégia boa, faço cinco meninos e vou vivendo aí. Não! Aprenda a fazer uma coisa, não existe profissão honesta que seja indigna, toda profissão é digna, posso ouvir um amém? Então aprenda um ofício, aprenda uma coisa e vou dar uma dica para você, se você não gosta de pegar no pesado, ou você parte do lado do comércio, ou você parte do lado de informática, aí você fica fera nos ajeitos, de fazer os gatagens na internet, porque se não for meu filho, você tem que estudar, ah eu não gosto de pegar no pesado meu filho, então estuda e presta um concurso, porque você tem, não tem onde você correr, e tem que ser comerciante, amanheceu, eu peguei minha capanga, botei na cacunda e fui viajar, não tem outro jeito não, tira uma carteira B, depois tira uma carteira C, depois você pulou um trator, aprende a fazer uma massa, aprende a rebocar uma parede, colocar um piso, você tem que saber fazer alguma coisa, viva do seu, viva do seu, não sabe fazer nada, terceira orientação, Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 25, eu acho que quando eu falei que ia falar dinheiro, vocês acharam que ia pedir a vocês dinheiro né? mordeu no arame comigo hein? Aqui é batista, puro sou, Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 25, terceiro princípio financeiro, trabalhe como se fosse para Deus, faça para Deus, olha o que que, Colossenses 3, 23, isso, colossenses 3, 23, 24 e 25, vamos lá no 23, tudo quanto fizeres fazeis de todo coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas, faça como se vocês estivessem fazendo para Deus, sabe qual é a pior praga que tem no Brasil, tomara que esse governo mude isso? Estabilidade, ai pastor, você está ficando doido? É, você quer ver um profissional qualificado, virar uma porqueira, é ele pegar estabilidade, fazer um concurso, passar e não poder tirar ele lá mais, aí não trabalha mais com gosto, aí ele arruma uma ignorância com todo mundo, porque ele é estável, porque qualquer coisa, no máximo que pode fazer ele é trocar ele de município, de lugar, e aí vira essa praga, repara pra você ver, todo funcionário público, principalmente estadual, é os pior que tem de mexer, é os mais sem educação, você vai chegar um negócio ali naquele delegacilha e você parece ser bandido, tudo estúpido, grosseiro, sem educação, você vai num lugar onde a pessoa é concursada, pronto, te trata com grosseria, não te respeita, até parece que não é você que paga o salário dele, isso é uma praga, por que isso? Porque não faz isso como se fosse pra Deus, você vai, você está com dor pra tudo quanto é lugar e você vai num pronto socorro, num lugar, rapaz, o atendimento, ou ele te mata ou ele já te sara na entrada, um povo mal educado, sem educação, mal humorado, mal amado, umas mulheres mal amadas, que os maridos parecem que não dão amassos, né, elas lá na casa, e elas vai tudo lá arrupiada, você está falando a pessoa de cabeça baixa, mexendo em telefone, tudo sem educação, você tem que fazer como se você estivesse fazendo para o próprio Deus, e não é eu que estou falando isso não, é a palavra de Deus, você já foi num comércio, que você fica lá andando assim, e ninguém aparece, aqui em gol é cheio disso, de vez em quando eu pergunto, eu estou fedendo moça? Hã? Ah, porque da hora que eu estou aqui andando, olhando, pegando, vocês não veem em caminho, olhava? Não, peraí que eu estou indo, agora eu não quero mais não, agora eu emburrei agora, cismei, agora eu vou embora, faz com preguiça, deixa eu te contar uma coisa, pede conta que amanhã tem dez prenteando sua vaga, fica achando que você é a última bolacha do pacote, não, tem outros pacotes cheios de bolacha, e às vezes é até recheada, hum, de morango, bem melhor, não sou, dá glória a Deus, faz como se fosse para o Senhor, faz assim o melhor, vai fazer uma comida, faça da melhor forma, é gostoso, irmão, você ser atendido por uma pessoa bem humorada, feliz com o que faz, verdade ou não é, queridos? Verdade ou não é? Esses dias eu fui num comércio lá perto de casa, até uma crítica, fui comprar, rapaz, o cara que estava lá, eu pedi o cara, o cara com uma cara tão ruim, mas tão ruim, que eu falei, não vou comprar mais não, vou parar aqui, porque eu vou brigar com esse cara, pergunta um cara, o cara não olha para você, aquela cara, aquele mau humor dos infernos, não vai trabalhar, demônio, fica em casa, sem educação, grosseiro, se eu estou te pagando, só esse comércio, vive, é do cliente, ou não, ou não, ou o comércio tem uma verba que não é do cliente, quem aqui é comerciante? O sucesso seu é o seu cliente, o sucesso seu lá, José, é o seu cliente, trata ele mal que ele fala para 50, e indica o outro, e vai até em Divinópolis buscar, eu busco para você, estou em Divinópolis amanhã, não compra lá não, um feliz fala para outro, um entristecido fala para 10, faz como se fosse para Deus, trabalha com alegria, amém? Amém ou não amém? Imagina eu estar aqui pregando, irmãos, não preparei nada, enrola mais uma música aí, Tiago, que eu não tenho mensagem, porque eu estou cansado, não, está ficando doido? Se vocês quiserem, nós ficamos aqui até 11 horas pregando, e eu pulo, eu dou pulo aqui para cima e para baixo, não, só faço como se fosse para Deus, você já comeu uma comida que alguém fez com má vontade para você? Ela engasga aqui, Claudimia, o que foi? Ração, embolou, embolou, está pronto aí, come? Não, não quero, assim também eu não quero, faça como se fosse para o próprio Deus, é bom demais, quarto princípio financeiro, Salmo 112, versículo 5, ganhe dinheiro honestamente, ganhe dinheiro honestamente, ganhe dinheiro de forma honesta, Salmo 112, versículo 5, de todo homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua causa em juízo, ganhe seu dinheiro de forma honesta, trabalhe, não queira, nada que não é Deus que te deu, ganhe de forma honesta, não quero nada que é seu, não vou te explorar, tem gente que explora o outro, não, não vou te explorar, prefiro não fazer do que te explorar, Deus não abençoa, então ganhe de forma honesta, trabalhe, ah, não é meu, não quero, ah, não é meu, não vou querer, não, olha, é isso aqui, e quando fala ganhar seu dinheiro de forma honesta, também é valorizar o serviço do outro, eu já vi gente pedir desconto em posto de gasolina para o frentista, como é que ele vai te dar desconto? Como é que o frentista vai te dar desconto? Como que o frentista vai fazer menos para você? Deu quanto? 75? Ah, não faz menos aí, moça, como? Só se ele enfiar a mão no bolso dele e pagar a sua gasolina para você ficar pagando de gatão no seu carro na rua, ganhe dinheiro de forma honesta, Lucas capítulo 14, versículo 28, planeje seus gastos, isso aqui é legal, planejar os meus gastos, Lucas 14, 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, e verificar se tem os meios para a concluir? Foi o próprio Senhor Jesus que disse, calcule o que você vai fazer, planeje os seus gastos, vê se dá para você fazer desse jeito, vê se esse é o momento para você fazer essa aquisição, ou essa troca, fica parecendo um pouco mesquinheza, mas não é mesquinheza, é sobrevivência, quanto que você ganha? Isso vai caber dentro do seu orçamento? Quem é que vai construir uma torre, disse Jesus, e não senta primeiro para calcular? Para olhar se dá? Ah, mas eu tenho que ter um passo de fé, mas a fé não é ausência de responsabilidade, fé não tem sinônimo de irresponsabilidade, fé não tem nada a ver com irresponsabilidade, porque na hora, o camarada que te vendeu, ele não trabalha te vendendo as coisas de graça, por beleza, ele trabalha para ele também sobre viver, então cabe a gente calcular o que a gente vai fazer, vê se dá conta, vê se aquilo, se aquilo é a hora de comprar aquilo, isso aqui é muito legal sobre planejar seus gastos, vê se dá para você gastar, analisar aí, está chegando agora, décimo terceiro, o que você vai fazer com ele? Ou na verdade, nem tem ele, mas já comeu ele todo, porque tem gente que quando chega o décimo terceiro, já acabou, comeu tudo, na hora que recebe no banco, o cobrador já está aí, pegou, me dá, me dá que é meu, já estou de olho no outro do ano que vem, provérbios 21, versículo 20, poupe, fale comigo, aprenda a poupar, você tem uma poupançazinha, nem que seja aquela poupançazinha, assim, pé de chinelo lá na lotérica, aquela que você abre na lotérica, aquela que você coloca 10 conto lá, 50 conto, 20 conto, 30 conto, você tem uma poupança, você precisa ter uma poupança, você precisa guardar um dinheirinho, guardar um corinho de rato, corinho de rato deve ser um corinho desse tamaninho assim, 50 conto, vai jogar isso aí na poupança, 25 reais e sobrou, opa, vou guardar esses 25, é de grão em grão que a galinha faz o que? Irmãos, pensa aqui, vamos pensar aqui, uma coisa barata que às vezes você paga, vamos falar, vou fazer um plano aqui, vou pagar, vamos pegar aqui a Netflix, Netflix é quanto? 24, 25 reais, 25 reais, ah, vou fazer a Netflix, que 25 reais, vou colocar mais um canal, 30, 40 conto, aí eu estou lá com 4 fontes, 40 reais, que aí meu primo usa, meu tio usa, meu irmão usa, ah, o que é 40 reais? Mas vamos lá, vamos fazer uma continha aqui, 40 vezes 12, dá quanto? 48, 480 reais por ano, aí você está com essa Netflix com 4 pontos, mas só um que usa, 5 anos, faz a conta aí, 420, hã? 2.400 reais, você não pensava que dava esse valor, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Você está gastando dinheiro a? Ah, então quer dizer que não tem internetflix? Não, eu falei que talvez você tinha que ter a mais barata, porque se você tivesse só um canal, dá para você usar, aí você colocou 5 canal, 4 canal, 8 canal, a gente não olha esses detalhes, isso é umas coisinhas simples, mas que a gente não poupa. Uma vez, eu comecei a juntar umas moedas, e falei, só vou abrir quando eu for para a área aqui em casa, lá em casa, varanda, ou quando eu quebrei lá o cano PVC, foi quando eu estava construindo minha casa, fui juntando, 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 as moedas deu para comprar madeira. O que eu estou querendo dizer para você, é que você precisa aprender a poupar, olha o que diz Provérbios 21, 20, Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Tem coisa, irmãos, que não é, é desperdício, tem trem que é gasto desnecessário, é bobagem, é bobagem, vamos sair para a gente comer um peixe? Vamos sair, não tem nada quando sair para comer um peixe, é legal comer um peixe, mas presta bem atenção, o dinheiro que você pagou para comer um peixe, tomar um guaraná com as rodelas de laranja, se vocês tivessem comprado um peixe, e fritado, numa casa, vocês todos que foram, ficaria mais caro ou mais barato? Daria mais peixe ou menos peixe? Ah, mas é porque a gente quer sair, bota as cadeiras lá fora? Você anda na rua hoje? Ah, mas é muita mesquinhez, não, não é muita mesquinhez, eu também não estou falando que você não deve fazer, eu estou falando assim, fazer isso todo final de semana, quando você bota isso na ponta do lápis, e aí, o legal, e aí, o legal, vou falar sobre isso aí, e aí, o legal, na sua casa não tem carne, eu não entendi o que falou, comendo peixe, mas em cada geladeira, tá, que se passar um trator na rua, ela cai no chão, agora vai entrar, Isaías 55, 2, gaste no que importa, gaste o seu dinheiro, que já é pouco, dinheiro todo tanto é pouco, gaste no que é importante, olha o que Isaías 55, 2 fala, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares, irmãos, gaste o seu dinheiro no pão, qual é a primeira coisa que você tem que fazer, que crente tem que fazer, quando recebe o salário, deixa eu ver se você lembra, ah tá, tirar seu dízio, é a primeira coisa, por isso se chama primícia, recebi meu dinheiro, tiro minha primícia, meu dízio e minha oferta, é sagrado ao Senhor, depois irmãos, segunda coisa, pagar as despesas fixas, tem que pagar isso, água, luz, aluguel, tem que pagar essas coisas, e outra coisa que é sagrado, o que é o sagrado Tiago? é, como dizer meu padrasto, o chape-chape, você pode estar aqui, linda, cheirosa, perfumada, perfumada, bonito, com a sua barba, cheia de óleo, de azeite, mamona, mas você come arroz e feijão, meu filho, se faltar o macarrão, você comece da trimura, e aqui o mais graduado, até o menos graduado, tudo tem que comprar, arroz, feijão, macarrão, óleo, tem que comprar verdura, tem que colocar a trimura na geladeira, todo mundo aqui, chegou em carro, tira essa maquiagem toda, passa um trem para tirar, e vai mexer um mexidão para comer, os mais chiques, vai tomar um copinho de leite, e tal, e roer a noite, todinho estampo de fome, para ver se perde duas gramas, tem que gastar comida com o que? tem que gastar seu dinheiro com comida, comprar trem para você comer, eu não sei quantos homens tem, irmãos, está sua elívia aqui, não me deixe mentir, quando eu começo a abrir minha geladeira, meu armário, e está vazio, me dá tacardia, você também, vai me dando palpitação, irmão, é o único momento na vida, que eu começo a não me sentir homem, só, gente do céu, porque o papel do homem é o que? crescer, ficar bobo, casar e sustentar uma mulher, se eu não estou fazendo isso, eu não estou sendo homem, vamos ver isso aqui na frente também, não, eu dou crise, dou ou não dou, eu começo ou não começo, não, geladeira, não, eu tenho que comprar um trem, aí eu corro lá no franguinho, lá do outro lado da rua, compro uns, mais baratinho, compro uns mamão velho, uns trens daqueles da Prusa, para colocar lá, para até chegar o dia de receber, mas tem que ter lá uma salada, uma cenoura murcha, uns trens daqueles, mais baratinhos, que tem uns caros de dentro, tem uns baratinhos, tipo assim, aquele que põe lá de fora, se ele desgostar de comprar lá, e aí, manda isso aí para a igreja, se ele morre de vergonha, depois eu vou lá e compro, e com pé de frango, e compro sobre, e compro fígado de frango, estou nem aí, quanto deu aí irmã? 12 real, pastor, deixa eu pegar um carrinho, para arrastar esse trem, estou nem, tem que ter comida, fica aí, vivo o luxo e morro o bucho, aí, levanta o benesseiro, faz o sinal da cruz na boca, e vai com o estampo branco, para trabalhar, não, senhor, tem que ter ovo em casa, tem que ter, arroz, feijão, farinha, macarrão, ah não, eu gosto mesmo, é de filé de, que filé de, o que é, é costela, é barrigada, é treino feijão, para colocar lá, para engrossar o caldo do bicho, isso é que sustenta o peão, é por isso, fica aí, esses homens, tudo marilim, tudo tomando viagra, com 18 anos, porque não como, não é bisu, tem que comer o trem, é grosso, e como é que faz isso? Gastando dinheiro, naquilo que é importante, você tem que gastar dinheiro, naquilo que é importante, e o importante, primeiro, é comida, porque irmãos, é muito triste, eu vivi numa época assim, acho que vocês também, em que a gente, de vez em quando, tinha que bater, na porta do irmão, da tia, mãe mandou pedir, aqui uma marmitinha de arroz, rapaz, é muito humilhante, levanta sua mão, que Deus te livre, dessa experiência, em nome de Jesus, que você tenha, para dar, em nome de Jesus, aqui ó, fez sua feira, colocou lá, carne na geladeira, está lá a carne, aí chegou uma turma, na sua casa, na casa da Angélica, chegou aquela turma, ei Angélica, vamos fazer um tempo, nós comer aqui, assar uma carne, aí Angélica, corre lá na geladeira dela, hashtag só que, não, a da geladeira não pode, nós vamos assar uma carne, não, mas tem na geladeira, não, a da geladeira não pode não, porque a da geladeira é qual? A da geladeira é para nós, comer aqui na semana, vamos assar carne, então nós vamos ter que, comprar, não pode assar carne na geladeira, isso é regra, é regra de pobre, não tem regra de três, tem regra de pobre, pobre não assa a carne da geladeira, pobre, junta, e compra a carne, de preferência costela, asinha, um pezinho também dá passar, você não pode tirar a carne da sua geladeira, porque a carne da sua geladeira, é para o seu semana, é para o seu mês, aí um negócio que dá para uma semana, você vai comer ele em duas horas, e come viu, no churrasco aqui dos homens aqui, diz que o Valmir comeu 18 espetinhos, ele não está aí para se defender, não pode, comida, a primeira, a prioridade é o chap-chap, e se você tem filho, aí é que você tem que pôr mesmo baguado, em de carro para eles comer, tem que pôr lá o trem para eles comer lá, e aqui vem um negócio legal, aqui tem um negócio legal aqui, cria uns meninos, cria uns meninos, ai meu filho, ele não come esse iogurte, por que ele não come esse iogurte, por que ele não come esse iogurte, ele não sabe nem ler, ah não, porque meu filho não come desse aí, por que ele não come desse aí, o que ele tem que ele não come desse aí, por que ele não come desse aí, por que ele come, é batavo, daqui ele custa 70 conto, um potinho desse tamanhinho assim, Por que ele não custa aquele que é R$2,50, R$16 Por que ele não come? Sabe como é que nós tomávamos iogurte? Isso era quando o pai da gente estava feliz da vida Que a mãe da gente dava nele um trato na veste do pagamento Aí ele ia no receber e voltava com aqueles iogurte Daquele que você tem que misturar Que ele dá uma água por cima Quem lembra desse? Ou então daquele do saquinho que você ficava chupando assim Uns meninos aqui na igreja Ah não, ele não toma desse iogurte Por que ele não toma desse iogurte? Ele não toma desse iogurte é porque você é muito fresca E colocou essa frescura nesse menino Aí o pai dele tem que comprar um iogurte Que dá para comprar R$16 do outro Que isso, sô? A gente comia era... Olha, vou falar o que a gente comia não, para não dar nojo Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Você tem que comprar comida Você tem que comprar e sustentar a sua casa Irmãos, a coisa mais triste que tem, irmãos E mais vergonhoso numa geração dessa É a gente não ter comida dentro de casa E eu não estou falando aqui de quem não tem condição não Eu estou falando de nós Trabalhador, assalariado que ganha dinheiro Você tem que planejar Ah, não está sobrando para eu fazer feira Então você está administrando suas finanças de forma errada Porque tem que dar para você comprar o chap-chap Tem que dar para você comprar lá o arroz, o pão Você tem que ter lá Final do mês pode até dar uma raliada Mas tem que ter naquele tripézinho Tem que ter cenoura, cebola Tem que ter, nem que seja cebola Que fruta que tem aí? Tem cebola Que as maçãzinhas Que é bem ruimzinha Mas tem que ter, gente Que as maçãzinhas Hebreus capítulo 13, versículo 5 Contente-se com o que você tem Ó Ô charamandaias, hein Seja a vossa vida sem avareza Contentai-vos com as coisas que tendes Porque ele tem dito De maneira alguma eu te deixarei Nunca jamais te abandonarei Contente-se com aquilo que você tem Para de ficar olhando o trem dos outros De vez em quando eu falo com os obreiros aqui do ministério Para de ficar curiando a igreja dos outros Para de ficar olhando para a sede Ah, vai cuidar da sua igreja para lá Ah, vai cuidar do seu ministério que Deus te deu para lá Cuida-se do que você tem, senhor Fica feliz com o que Deus te deu Porque se você não for fiel no pouco Nunca o senhor vai te colocar sobre o muito Quando eu vim pastorear essa igreja Ela era uma igrejinha Debaixo do prédio da dona Luzia Com 15 pessoas Não tinha templo, não tinha nada Eu pastoreando lá do lado da dona Luzia Eu recebi convite para ir para outra cidade Para Arcos O pastor Eurico me chamou Pagava até faculdade na época Eu preferi ficar aqui Depois disso Tive outros convites Para vir para outras igrejas Não, quero ficar aqui Está ficando doido? Mas é ruim, hein? Só depois que eu morrer Precisa ficar livre de mim Pode rebelar Pode pular na perna só Vai tomar supapo na orelha Que isso? Vou mesmo Eu contento com o que eu tenho É isso que Deus me deu Eu sou pastor Oh meu filho Louvado seja Deus Quem está entendendo? Fica feliz com o que Deus te deu? Não É de oi no carro dos outros É de oi na mulher dos outros É de oi no serviço dos outros De oi na rota do outro De oi no serviço Ah não Aí fica puxa o tapete de um Puxa o tapete do outro Deus não abençoa essas coisas Deus abençoa quem trabalha E contenta com o que tem Contenta com o que você tem Dá glória a Deus Glória a Deus pelo que eu tenho Amém meus amados? Olha o que diz aí ó Seja a vossa vida sem avareza Contentai-vos com as coisas que tendes Contentai-vos com as coisas que tendes É Hebreus 13, 5 Contentai-vos com as coisas que tendes Fica feliz com o que Deus te deu Eu lembro uma vez que falaram aqui Que de vez em quando parece que o capeta Inflama a língua dos irmãos E eles começam a falar pro nariz Ah o pastor tá indo embora Vai pra Nova Serrana Até arrumaram até o lugar onde eu ia Nova Serrana Aqui ó Aqui ó Que eu vou pra Nova Serrana Aqui ó Deixa eu te contar uma coisa Ernesto Nino falou que um pastor só se torna pastor de uma igreja Depois de 5 anos pastoreando ela Daqui 2 anos então eu sou pastor dessa igreja 3 vezes Porque daqui 2 anos vai dar 15 Aí eu vou trocar 15 anos dessa igreja aqui Pra mim começar a pastorear uma igreja cheia de coronel Cheia de empresário Dono de sapato Dono da igreja Aqui ó Aqui ó Aí escutou? Aqui Umas 8 pessoas só É mais velho que eu Marcelino, Sônia Magda, Toninho Corvalan, Ellen Máximos Isso Todos os outros passaram debaixo do meu cajado Pra se tornar membro dessa igreja Os que eu não batizei eu apresentei Os únicos que eu cheguei já tava São esses que estão aí Os outros todos Aí eu vou trocar isso pra ir pra um lugar que ninguém Nem sabe quem eu sou Aqui não tem um tijolo aqui ó Não tem um tijolo Não tem nada aqui ó Nada Nem aqui nem no aprisco Que essa mão preta não pegou Nada Cavaquei tudo que você pensar Aqui eu cavaquei Eu furei Eu mexi Eu marrei ferragem Eu sei cada Onde tem concreto eu sei Sei tudo aqui ó Aí eu vou trocar agora pra uma igreja Que é um palácio prontinha Pra eu chegar lá Tipo assim Isso é só uma peça Você faria isso Zé? Pois é Se você não é bobo esse tanto Eu vou ser Contente com o que você tem Eu contente com o que eu tenho aqui É isso? Aí você tem que contentar com o que você tem Onde você trabalha? Dá glória a Deus pelo trabalho que você tem? Tem umas 100 pessoas querendo seu lugar? Ai que eu tô muito cansado desse serviço Sai dele Construção civil tá todo vapor Calço ambutinona E rapaz inchado no sol quente ó De um tirinzinho Até você virar pedreiro Porque quando virar pedreiro Começa a melhorar um pouquinho Você tem que contentar com o que Deus te deu Dá glória a Deus pelo seu serviço Chega na hora certa Para de morrinha Isso é prosperidade Isso é vida financeira Abençoada Ô senhor Eu tô indo no meu trabalho Glória a Deus por esse trabalho Meus parentes não tiveram um negócio desse pra trabalhar Tiveram que sustentar a família Montado num cavalo Meu padrasto sustentou nossa casa quando ele era homem Quando ele não tava invernado na cachaça Montado num cavalo Andando no meio do mato Correndo atrás de gado no meio do mato Caindo no chão de cavalo Pulando Tomando coisa na cara Não Eu trabalho aqui Jardel trabalha no banco A única coisa que pode dar é resfriado Esse ar tá frio hoje Só tem um perigo Se alguém for assaltar Tem que atirar ou tomar um tiro Fora isso Vai ficar lá 20 anos Só com varizes nas pernas De ficar em pé Como é que eu reclamo de um trem desse? Hamilton Como é que você reclama do seu serviço? Pelo amor de Deus A única coisa ruim do seu serviço É que você fica longe da morena a semana toda Aí ele concorda Fora isso Não, deixa eu ir cuidar do meu serviço Tá doido Ah, você tá gostando do serviço? Tô amando meu serviço Meu serviço é uma benção Vou pra lá Botar os cloro na água Digitar alguma coisa Você tem que dar glória a Deus pelo que você faz, senhor Dá glória Ah, não, que eu não aguento mais Não aguento mais tela de computador A construção civil tá aberta Só com computador de dirinzinha De cálculos Ah, mas é muito sofrimento pra mim Oficina mecânica tá contratando Subir motor Descer motor Pegar motor quente Óleo quente na cara Eu não tô dizendo que isso não é profissão Tô dizendo que é pior do que a sua É mais custosa Quem tá entendendo o que eu tô dizendo? Dá glória a Deus Dá glória a Deus pelo que Deus te deu Contentes com o que você tem Eu sou pastor, irmãos Não tô na competição de ser bom Só sou pastor Tento fazer o meu melhor Não tô dizendo que é o melhor Não tô em competição com ninguém Não preciso provar nada pra ninguém Só tô pastoreando Então Não adianta me oferecer nada Ah, porque eu queria que você assumisse Não, não quero assumir Ah, porque eu queria que você desse aula aqui na escola tal Não quero dar aula na escola tal Ah, porque eu queria que você assumisse isso aqui Não quer não Quer não Tá bom que eu sou Eu não tô dando conta de cuidar desses casais Temosos que eu tenho aqui Que tal o dintirinzinho embranquecendo minha cabeça Querendo largar Eu vou cuidar de adolescente na escola Fumando maconha Cortando, automutilando Vou dar conta disso não Eu tinha que ter duas vidas pra dar conta disso tudo Não tô dando conta dos casais da igreja Que é os que mais me dá trabalho Eu vou dar conta de criança na escola Querem vestir Halloween Fantasiar de falar em Halloween Vocês viram Eu falei de Halloween um dia Depois da data Essa escola aqui fez um negócio de Halloween Vocês viram? Aqui, ó A escola aqui, ó Halloween E às vezes seu menino foi pra lá Fantasiado de morto E você não acorda pra essas coisas Primeiro Timóteo 6, 10 Outro princípio Não ame o dinheiro Olha aqui, ó Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os E alguns nessa cobiça se desviaram da fé E a si mesmo se atormentaram com muitas dores Não ame o dinheiro Não ame o dinheiro Ame o Senhor Se você ama o dinheiro, você magoa pessoas Quem ama o dinheiro, fere pessoas Se você ama o dinheiro, você fere sua esposa Se você ama o dinheiro, você humilha seus filhos Se você ama o dinheiro, você humilha seus empregados Se você ama o dinheiro, você até mata alguém por causa do dinheiro Use o dinheiro Economize o dinheiro Mas não ame Não tenha aquela coisa lá do esmingo ou do Senhor dos Anéis É, o precioso Tem gente que é assim Com dinheiro Deve ter ficado rico Já com essa miséria Deve ter tido muito lucro Com essa loucura miserável Com essa coisa ávara Ficar amando aquela coisa Mateus capítulo 6 Versículo 24 Não seja servo do dinheiro Mateus 6 24 Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro Ou se devotará a um e desprezará o outro Não podeis servir a Deus e às riquezas Não seja servo do dinheiro Quem está entendendo o que estou dizendo? Fecha seu comércio, sou Vai namorar com sua mulher Meu filho Fica aí Enquanto está saindo uma balinha Está vendendo Depois você perde seu casamento Ah, eu tenho que trabalhar Ah, eu tenho que trabalhar Emenda três viagens Uma na outra Aí quando chega o pé de pano Já tem até chinelo na beirada da sua cama E depois a mulher é safada Safada não Eu sei que é bocó Porque raciocina uma coisa para você ver Meu filho Nós estamos falando aqui para adultos Para crente Sexo no casamento É uma coisa abençoada Porque é necessidade Você precisa fazer amor com sua esposa Você precisa fazer amor com seu esposo E se você ama o dinheiro Se você serve o dinheiro Você não vai encontrar tempo para isso Porque o negócio é vender mais uma peça Deixa eu botar mais um kit de batom Ah, deixa eu botar mais uma calcinha ali para vender Ah, mais um baby doll para vender E o casamento indo para a cucuia Cheio de dinheiro E depois fica lá nas barras dos tribunais Rachando cada moeda no meio com a cegueta E o promotor é fero Peraí que eu vou ser rápido Eu sei Metade de sua mulher Não sirva o dinheiro Eu sou pastor dessa igreja Teve três tesoureiros nessa igreja Isamin Tonin E agora Samuel Pergunte para qualquer um deles Se no tempo que eles foram tesoureiros da igreja Se eu demonstrei ser uma pessoa avarenta Pergunte se eu fico na cola caçando dinheiro Quando que entrou É Não rapaz, eu sou crente Eu estou pregando um negócio que eu acredito Eu não amo dinheiro Eu não sou servo de dinheiro É claro Eu preciso pagar minhas contas Preciso sustentar minha casa Mas você não me vê aqui Todo mês Me dá dinheiro Me dá aumento de salário Aí eu quero isso Aí eu quero meus dinheiros Que palhaçada Isso é trem de diabo Isso é trem de satanás Cegando você Aí não está tendo passo Não, aí está lá uma gelo Aí tem que abrir a água Tem que vender a água Aí não me dá água Aí E o casamento? E o namoro? E a mulher? Não Água E a saúde? Não, não posso Água Aí infarta Acabou Vende sua água agora Não, sou tudo Tenho um tempo determinado Debaixo do céu Amém ou não? Tem a hora de trabalhar Mas tem a hora de descansar Tem a hora de você vestir sua bermudona Ou ficar de cueca E deitar E ficar de boa O que você está fazendo? Estou deitado Ah, você podia Não posso Não, cara Não posso Estou de boa hoje Hoje eu vou ficar aqui em casa Não vou sair para lugar nenhum Não vou Não, eu vou ficar aqui Eu não sirvo dinheiro Ai, porque eu tenho que fazer Se você morrer Hein? Começa a colocar qualidade na sua vida não Fica aí Outra coisa Vamos lá Vamos lá Provérbios 18, 15 Eduque-se financeiramente O coração do sábio adquire o conhecimento E o ouvido dos sábios procura o saber Se eduque financeiramente Deixa eu te perguntar Seu salário de janeiro conheceu o salário de fevereiro? O salário de fevereiro encontrou com o de março? O salário de março ficou amigo do salário de abril? Maio, 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 maio O de maio viu o de abril? Porque um dinheiro de um salário tem que encontrar o outro Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu tenho esse princípio há muitos anos Recebi Nem que seja uma nota de 20 reais Mas eu guardo o dinheiro para encontrar com o outro Não, eu não posso Eu não posso quebrar-se no meio Tem gente, sou, que não consegue Ou o dinheiro não consegue ficar 15 dias na mão dele Como que você vai prosperar, sou? Você gasta dinheiro demais É igual aquele macaquinho que você lê Toda hora me mostra E não vou mais comprar nada É o macaquinho que está descendo assim Aí daqui a pouco passa o cara lá assim Ah, mostra a brusinha Vem cá, mostra a brusinha Primeiro Timóteo 6, 9 Não deseje ser rico Repete comigo para ficar tipo um mantra Não desejar ficar rico Ora Os que querem ficar ricos Caem em tentação e cilada E em muitas concupiscências insensatas E perniciosas As quais afogam os homens na ruína e na perdição Não queira ficar rico Olha para mim Esse menino que desceu Inclusive o meu Já cada um segura o seu fio aí Segura o meu fio aí Manda parar Fica essa correção terrível na igreja Vai Olha aqui ó Olha aqui ó Até perdi o que eu ia falar Não queira ser rico Todo mundo que quer ficar rico Negocia princípios Todo mundo que quer ficar rico Cai em cilada Porque negocia princípio Todo mundo que quer ficar rico Negocia valores Que não eram para ser negociados Não dá valor Não dá valor as coisas que deveria dar Porque quer ficar rico A pior coisa do mundo É querer ficar rico A palavra de Deus já diz lá em Timóteo Quem quer ficar rico Vai cair em tentação Vai cair em cilada Você tem o que sustentar a sua casa Dá uma condição boa para os seus filhos Dá uma condição boa para a sua família Esteja feliz com isso Porque senão você vai se matar de trabalhar Você vai vender valores importantes E o resultado Você não vai ficar rico Porque esse negócio de ficar rico Não é um negócio que tipo assim Se esmei Quero ficar rico Isso é ilusão Isso é ilusão Agora em relação a sua família Vamos falar de dinheiro De finanças Em relação a sua família Primeiro Timóteo 5,8 Primeira coisa Cuide de sua família Repete comigo Cuidar da família Ora, se alguém não tem cuidado dos seus E especialmente dos da própria casa Tem negado a fé E é pior do que os descrentes Primeiro Timóteo 5,8 Você tem que aprender a cuidar da sua casa Cadê os homens aqui? Vai lá Vamos lá Cadê os homens? Pode achar ruim Pode não concordar comigo Pode me criticar Mas de onde eu leio o Bíblia Eu aprendi que quem sustenta a casa é homem A responsabilidade de manter uma família Não está nas costas de uma mulher A não ser que o homem não esteja lá mais Responsabilidade do macho Ah, mas eu não concordo Arranca Porque se não arrancar É sua responsabilidade Você não vai encontrar apoio em ninguém Talvez você vai encontrar apoio em sua mãe Porque a mãe te mimou tanto Que ela pode te dar apoio Não, meu filhinho Você não tem obrigação de sustentar a Thalita, meu filho Manda a Thalita Só se for Porque em qualquer outro lugar Que você perguntar Principalmente você perguntar para um homem Ele vai te falar Não, mas a responsabilidade de sustentar a casa é sua Sim ou não, irmãos? Quem aqui foi criado aprendendo que é a mulher que sustenta a casa? As irmãs da igreja gostam de falar que eu sou machista Isso é machismo? Não, isso não é machismo Não, isso é falar que o homem tem que ser homem Agora Quem dá o pão Quem dá o pão Ele é o cabeça Ele é o cabeça Cuide sua casa Regra de andar arrumado Vamos lá, vamos lá na regra Regra de andar arrumadinho Primeiro da casa que tem que andar bonitinho Quem é? Os filhinhos Vocês estão fera mesmo Os meninos Vamos comprar o sapato para o Zezinho Vamos comprar a calça para a Mariazinha O vestidinho para a tuniquinha O cabelinho Pronto Arrumou os meninos Sobrou um dinheiro Quem é o próximo da fila? A mulher, ó Queria mandar espichar esse cabelo dela Mandar depilar Arrancar os cabelos das canelas dela Comprar batom para ela Comprar uns treinos da Jequiti para ela Porque não tem mulher feia Tem mulher que não conhece produto de Jequiti Ajeitar a bichinha Aí sobrou umas moedas Comprar para quem? Se não tiver cachorro Comprar para o homem Qualquer pessoa em sã consciência Se ver um homem mais bonito do que a mulher Vai criticar O homem todo elegante O homem todo Aquelas calças O homem todo bonitão E a mulher toda Mocoronga atrás dele Todo mundo vai criticar Ninguém vai elogiar um cara desse Não, senhor? Mulher Mulher está parecendo uma mendiga Assim Todo Que trem Parecendo Sabe Que era É É Ainda vi um filme Arrasco-me para o inferno Que a véia bate Quem assistiu aquele filme Arrasco-me para o inferno Que a véia bate Ninguém assistiu esse filme? Não? Ah lá O Wilton A véia cigana Batia a mão Na frente Croc Croc Depois vocês procuram esse filme Os dedos da véia Menino O filme é feio o nome Dedão pôde assim A mulher está com o dedão De jeito E o cara todo de base na mão Corrente de ouro no pescoço Os dentes tudo brilhando Branquinho Tudo com capa lá Colocou capa nos dentes Tem a mulher faltando três dentes na boca Quem é que elogia um homem desse, senhor? Cuide de sua família, irmão Quem não cuida da família Negou a fé Cuide de sua família Põe comida na casa É obrigação sua Pode não concordar Não tem problema Mas é obrigação do homem Então não casasse Então vai lá e manda arrancar fora o peru Você é solteiro Se você não concorda com isso Então não casa com o filho dos outros, não E se um moço, minha filha, que é solteira Começar com essa prosa ruim no namoro Vaza fora dele É melhor casar com o mais feinho Porque não tem homem feio, não Tem homem mal arrumado Qualquer homem arrumadinho é bonitinho Calça nele, um bamba Arruma a barba dele Escova os dentes dele Acabou, tá novinho Homem não precisa nem ser muito bonito não Tem que ser só homem Provérbios 13, 22 Construa herança Pros seus filhos Olha o que a palavra de Deus diz O homem de bem deixa herança aos filhos De seus filhos Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo Construa herança pros seus filhos Sabe qual é a maior herança que você dá pros seus filhos Começa com E Depois S Estudo Dá o melhor estudo que você puder dar pros seus filhos O melhor Ensina esse menino Coloca esse menino na melhor escola Coloca esse menino na melhor escola que você puder Não precisa ser particular não Tem muita escola boa O meu não estuda em escola particular Coloca ele em escola boa Cobra dele Minha mãe era pobrona Minha mãe falou A única coisa que eu posso dar pra vocês É escola Estudo Era escola básica Popular Normal Mas rapaz Lá em casa a gente tinha que fazer o tarefa de casa Com mãe do lado E um cipó de amora do outro lado Porque a véia pegava Fechado nesse trem de estudar Não Larga de qualquer jeito Menino com 15 anos Não vai mais pra escola Meu filho Você tá ficando Não vai pra escola bíblica Ah ele não quer ir pra escola bíblica Se esse menino com 9, 10 anos Não tá querendo ir pra escola bíblica O dia que ele cismar de fumar maconha com 16 Você não aguenta botar rédea nele mais não Você não botou rédea nele quando ele era pequeno E outra coisa Filho Não vamos escutar isso Pelo menos a minha pregação Eu vou falar isso sábado que vem Filho Tem que ser obrigado a ir pra escola bíblica É na marra Pode ir chorando Pode ir do jeito que você quiser Ah mas é muita valentia Pro islâmico não é não O islâmico tá arrastando os fidelos pro islamismo E não desvia não E os nossos ficam tudo desviados aí Porque a gente não leva essa coisa séria Aí fica aí ó Se auto mutilando Cortando Arrancando pedaço do dedo Pintando o cabelo de laranja igual Com quem que os caras apaixonam? Coringa Os meninos assistem um filme Fica louco com quem? Coringa Esses dias um irmão da igreja Queria pintar a cabeça de laranja É o demônio Ia pegar um saci perereia aqui na igreja Ah se eu pego você com esse cabelo vermelho E até uma coisa dita aqui ó Quem não é membro não tem autoridade sobre sua vida não Mas você que é membro dessa igreja Essa igreja tem diretoria viu Tem pastor viu Aqui dentro eu mando você Vem pra cá com cabelinho laranja Veja que eu vou pegar minha máquina Eu tenho uma máquina aqui no banheiro do secretário Aqui do gabinete Senta aí Zé Chamar a diretoria E nós vamos rapar sua cabeça aqui no altar E consagrar o senhor Cabeça vermelha pra cá É igual uns cortes na cabeça Rapaz eu já briguei tanto com o Ravão Com cada um desses picos na cabeça Aí faz uns picos na sobrancelha Você deve ter visto alguém bem de vida fazer isso Você deve ter visto assim um empresário bacana Alguém de destaque Cheio de piquim na sobrancelha Viu? Hashtag só que não Você viu foi chefe de gangue Chefe de facção Você viu foi negro Traficante Acorda Quem não cuida dos seus Negou a fé E é o que? Pior do que os incrédulos Outro conselho aqui Eduque financeiramente seus filhos Deuteronômio 6, 6 e 7 Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração Tu as inculcarás a teus filhos E delas falarás assentada em tua casa E andando pelo caminho E ao deitar-te, ao levantar-te Eduque seu filho financeiramente Eu acho muito lindo quando eu vejo aqui uns pais Vim trazer o dízimo E o menino, a menina vem junto com o envelopinho na mão Você está ensinando seu filho a ser dizimista Você está ensinando seu filho valores Tem que ensinar Trouxe um biscoitinho para a igreja Sentou o menino do lado do outro Manda seu filho dar um biscoito para o outro Aí eu não quero dar Então da próxima você não traz, infeliz Porque você tem que aprender a compartilhar Como é que você vai viver um adulto egoísta? Eduque seu filho financeiramente Olha aqui irmãos Vamos treinar aqui Não dá para comprar meu filho Todo mundo junto? Um, dois, três Minha filha, eu não posso comprar isso agora Observa se caiu alguma parte do seu corpo Então aprende a falar isso Pastor, mas eu tenho dinheiro Não tem problema Frustra seu filho Todo psicólogo está dizendo isso É para tudo quanto é lugar Esse psicólogo Tudo está falando isso Frustra seu filho Frustra sua filha Diz não para ele Diz não para ela Porque você está ensinando ele a vencer na vida Não existe vida sem frustração Eduque seu filho Em relação a Deus Primeira crônica 29 e 11 Reconheça que tudo vem dele Você pode levantar suas mãos assim Tudo vem de ti Senhor Teu Senhor é o poder A grandeza A honra A vitória A majestade Porque teu é tudo Quanto há nos céus e na terra Teu Senhor é o reino E tu te exaltas Por chefe sobre todos Riquezas e glórias Vem de ti Tu dominas sobre tudo Na tua mão A força e poder Contigo está o engrandecer E tudo dá força Reconheça que tudo vem do Senhor Você quer ter uma vida financeira Abençoada em relação a Deus Dá glória a Deus Por tudo Reconheça que foi Ele que te deu Reconheça que foi Ele que abriu a porta Reconheça que foi Ele que te sustentou Reconheça e dê glória a Deus Por tudo Por tudo Nunca Humilhe alguém achando que você é melhor do que Ele Dê glória a Deus Porque Deus te deu Só isso Provérbios 3 Versículo 9 e 10 Honre a Deus com os seus bens Honre a casa de Deus Honre ao Senhor com os teus bens E com as primícias de toda a tua renda E se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Honre ao Senhor com as tuas rendas Está vendo essas pilastras aqui? Foi um irmão que doou Está vendo essas pedras aqui? Foi outro que doou Está vendo essa escada com esse granito Com esse negócio aí? Foi o Júlio Gelbaio que doou Com aquele movimento Gelbaio que os irmãos garrou lá Isso aí é honrar o Senhor Está tudo aí irmãos Isso aqui está servindo para abençoar pessoas Casamentos são edificados São feitos, são realizados Vidas são salvas aqui debaixo desse teto Porque a gente deu dinheiro aqui Porque a gente tirou do dele e deu aqui Honre ao Senhor Ah, mas eu dei um dinheiro uma vez para a igreja E a igreja bagunceira Você deu no lugar errado O princípio está certo O lugar que você depositou que foi errado Você não joga semente boa em areia não Você joga semente boa em terra boa O problema não é jogar a semente É onde você está jogando a semente É onde você está pondo a semente É que está errado O princípio está certo Honre ao Senhor com a sua renda Desima-se Fica aí esse crente A vida toda canguinha Miserável Não honra o Senhor com nada Não dá um diz Não dá uma oferta com nada Onde que você é crente que dia Você não experimentou a salvação até hoje Porque diz-me oferta É sinônimo de libertação E depois quer falar Quer mandar Quer dar palpite Não Senhor meu filho Quem não trabalha não pode comer Ah, eu sou contra o diz-mo Desculpa Tudo isso aqui foi comprado com diz-mo E eu dou glória a Deus Não tem um real de político aqui Tudo aqui Eu bato no rapaz Eu sou Cara, eu sou nojento com isso Eu sou chato com isso Não tem um centavo Tem um centavo aqui A não ser que ele colocou no gasofilácio Mas que eu fiz um conchavo Que eu fui lá Não dou voto para ninguém Não faço aliança com ninguém Não tiro foto em período de política com ninguém Ah, me chama Ah, vai ter um senado Não vou Não quero Estou bem do jeito que eu estou Passou Quem ganhou Estou aqui para ajudar A Lagoa da Prata Meu papel é só esse Honrar o Senhor Ah, ele está falando aí Esse tesoureiro agora não sabe não Porque não pegou construção Toninho sabe Pergunta o Toninho O que eu fazia com o meu salário Quando estava em tempo de construção Com o meu salário Pergunta Sueli O que que faltava lá em casa Para eu colocar aqui Nós estamos aqui debaixo desse conforto aqui Ah, neguinho Mas eu botei dinheiro nisso aqui Recebia Pagava só minhas contas Devolvia tudo Dava dois Três Direto Sem parar Não Vivo com isso aqui Dou um jeito Para pagar o lote Dobrei o dízimo Investi E pode olhar esse lote Porque teve um infeliz Que falou Que coloquei tudo no meu nome Pode olhar esses lotes Tudo É tudo da igreja Honre o Senhor com seus bens Que trem canguinha Pergunta Vamos lá no próximo Ai, ai Malaquias 3, 8 a 10 Seja dizimisto e ofertante na casa do Senhor Roubará o homem a Deus Todavia vós me roubais Dizeis em que te roubamos Nos dízimos e nas ofertas Com maldição sois amaldiçoados Porque a mim me roubais Vós a nação toda Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento Na minha casa Provai ministro Diz o Senhor dos exércitos Se eu não vos abrir As janelas do céu E não derramar sobre vós Benção sem medida Crente tem que ser dizimista Ai pastor Então se eu não for dizimista Eu não posso congregar aqui Eu estou dizendo isso Que dia que eu te perguntei se você é Eu estou pouco me lixando se você é Eu tenho que falar a verdade E crente precisa ser dizimista A igreja precisa ser sustentada Você tem que ter uma liberalidade No seu coração O que eu tenho que fazer? Só o que a Bíblia manda Mais nada Só o que a Bíblia manda Pastor não há dúvida O dízimo é do grosso Ou é do bruto? Não Essa pergunta para mim É a pergunta mais estúpida que faço Porque dízimo é dízimo Você tem que dar o seu dízimo Amém ou não amém? Ah mas eu vou dar cem reais Para a igreja Não sei Se você ganha só mil Ah mas o meu salário é tanto Eu vou dar trezentos reais Para a igreja A gente resolve Vem cá para a gente orar Para Deus diminuir seu salário Porque um jeito bom De seu dízimo diminuir É diminuir o que? Está amarrado Então não questiona Deus Eu quero dar um dízimo de mil reais Já deu uma noção do salário Que eu queria ganhar né Um dízimo de mil contas Aleluia Todo mês jogar aqui mil contas No gasofilácio E ficar com nove mil Isso é uma benção Isso é uma benção Se você não é dizimista Faz um compromisso com Deus Ser dizimista Seja dizimista E você vai ver Que as janelas do céu Se abrirão sobre a sua vida E o senhor vai derramar Uma benção tal Que dela Vos advenha Maior a bastança Eu nunca vi alguém Que arrependeu De ser fiel a Deus Agora para fechar Em relação aos outros Romanos 13,8 Nunca deva nada a ninguém Olha o que Romanos diz A ninguém fiqueis devendo coisa alguma Exceto o amor Com que vos ameis uns aos outros Pois quem ama o próximo Tem cumprido a lei Fica devendo nada para os outros não Pior praga que existe na vida É você dever favor para os outros Faça o possível Para você não dever favor para ninguém Ah você podia dizer que Não, 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 não Evita A não ser que seja o último caso Não deva nada para ninguém Finanças em relação aos outros Primeiro Não deva nada para ninguém Romanos 13,7 Pague seus impostos Tem imposto que eu não concordo? Quase que todos eu não concordo Mas eu tenho que pagar Porque a palavra de Deus diz em Romanos Capítulo 13, versículo 8 Diz assim Romanos 13, versículo 7 Pagai a todos o que lhe é devido A quem tributo, tributo A quem imposto, imposto A quem respeito, respeito E a quem honra, honra Pessoas que eu respeito Não é porque eu amo Não é porque a Bíblia diz Que eu tenho que respeitar Então respeito Tem pessoas que eu honro Não é porque eu queria honrar Eu honro porque a Bíblia fala Tem que honrar Então vou honrar Porque não merecia não Mas a questão não é Honre quem mereça Não Honre quem você tem que honrar Eu não concordo com o imposto não E PVA eu detesto PVA Acho que coisa mais ridícula que tem Eu comprei o carro Por que eu tenho que pagar o carro Numa avenida pedagiada Por que eu tenho que pagar o imposto Para eu andar no meu carro Que eu comprei o meu imposto IPTU Eu comprei o meu idiota Eu comprei o meu carro Minha casa Aí eu tenho que pagar o imposto Aí vou vender E TBI Ah, que diabos Tanto imposto Mas eu tenho que fazer o quê? Tem que pagar Não adianta eu sobre levar Contra o governo Eu tenho que pagar Então pague seus impostos Pague suas dívidas Pague seus compromissos Outra coisa Lucas 16, 12 Isso aqui é forte Seja fiel com a posse dos outros Vem num carro Aí Blá, blá, blá Moça Para no quebra-mota Ah, esse carro é do patrão Olha o caráter que você está demonstrando A Bíblia diz assim Lucas 16, 12 Se não vos tornar desfiéis Na aplicação do alheio Quem vos dará o que é vosso? Vai fazer uma viagem com o carro do patrão Blá, 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 blá Moça Olha o quebra-mola Ah O homem tem dinheiro demais lá O homem dá um jeito Quem já ouviu gente falar isso? Isso pra mim demonstra um caráter De péssima qualidade Vai pegar na porta De um banheiro da igreja Blá Ah, sou dizimista Olha, moça Que cabeça que você tem Imagina o Magela Pegar seu carro Blá, blá, blá Moça, o carro do Magela Está carregado de água Magela tem dinheiro Você tem dinheiro, Magela? Vai, o povo está falando Que você tem Que você pega o carro Não pode, gente Você tem que cuidar do que é dos outros Se você não tiver cuidado Irmãos Pior coisa aqui Os empresários da igreja A pior coisa que tem É você crescer Porque quando você cresce Você tem que colocar gente do seu lado Ô, Geudes Aí você começa a arrumar problema Porque você coloca uns peão Que eles não amam nem a mãe deles O cara não tem consciência de nada Sede fiel com o alheio Outra coisa Isso aqui, último Provérbios 17 Versículo 18 Isso aqui é muito forte Cuidado Não seja fiador De De O homem Falto de entendimento Compromete-se Ficando por fiador De seu próximo Fica Vai lá Vai lá Impressa seu nome Dá seu cartão Pra depois sua mulher Falar com você Até babando assim Eu te falei Fala ou não fala, Gonçalo Eu te falei Você deve ver o diabo falando Eu te falei Boneca mesmo Se alguém vier te pedir Pra ficar de fiador Canta aquele louvor pra ele Como é que é um louvor? Posse não Minha mulher não deixa não Vamos ficar de pé Em nome de Jesus Acabou meu tempo Chega Tá doido Vocês não aprenderam Até agora Não aprendem mais não Cuidado Não fique de fiador Quem já Deixa eu perguntar Só pra tirar aqui Uma opinião aqui Quem já ficou de fiador Dos outros e se arrependeu Levanta a mão Deixa eu só ver Nossa Todo mundo Vamos orar O Mike tá com as duas mãos Assim pulando Vai Vamos orar amados Erga as suas mãos ao céu Senhor Obrigado por esse tempo aqui Com meus irmãos Um tempo de sabedoria De aprendizado Leva-nos a nossas casas Em o nome de Jesus Dá-nos uma noite abençoada Que a graça de Deus As consolações do Espírito Santo E o amor de Cristo Jesus Esteja sobre a sua vida Hoje e para todos sempre Amém Deus abençoe Homens Juntem as cadeiras Amém